Se você não conectar a sua solução com a dor do seu cliente, você tá vendendo um negócio que não vai ajudar ninguém. Que não vai ajudar ele, não vai chegar em lugar nenhum. Vamos ser sincero, quantas vezes você começa a falar de preço lá no começo da conversa com o seu cliente? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é fechamento. Fecha a venda. Você encontrou um cliente em potencial, você vai abordar esse cliente? Minha dica é, olha pra sua mão, olha pra palma da sua mão. Oi, tudo bem? Você não sabe quem eu sou, mas eu tô sempre aqui, hein? Meu nome é Clayton, sou da área comercial aqui da HomeBank, eu lidero a área comercial aqui. E se você conhece a HomeBank, se você já conversou com alguns dos nossos consultores aqui, se a gente já teve um papo, é porque meu time tá fazendo um bom trabalho. Eu vim falar com você aqui hoje sobre vendas. Pra começar, eu quero te fazer uma pergunta. O que é esse produto aqui? Qual que é esse produto? E esse outro aqui? Na verdade, os dois são cafés, né? E a minha dúvida é, qual que é a diferença entre esses dois produtos? Existem uma série de diferenças entre os dois, né? Primeiro, o ambiente que você frequenta pra consumir um e pra consumir o outro, ele é diferente. Segundo, tem um negócio de posicionamento de marca diferente, né? O preço é diferente. Mas, no fim, existe um que é melhor que o outro? Existe um que é mais valioso, mais bem aceito que o outro? Não vou entrar tanto nessa discussão. O ponto é, no fim das contas, é o mesmo produto. Mas é diferente. Um é o café que você compra em qualquer padaria, você compra em qualquer esquina, você chega lá, pede seu cafezinho e tem, assim, tem seu valor, muito bom. Então, o outro é o Starbucks. Que você vai lá, compra, paga mais caro do que aquele primeiro cafezinho. Você consome uma experiência, é diferente. A pessoa escreve o seu nome no copo, o ambiente é diferente. Tem uma série de coisas que foram construídas ao redor dessa marca pra fazer, no fim das contas, uma coisa. Pra fazer com que você consuma. Pra fazer com que a empresa venda pra você. No fim das contas, o objetivo do cafezinho do seu Zé, da padaria e do Starbucks, é vender café. É vender um produto. E é sobre isso que eu quero falar com você. Qual que é a diferença dos dois? Por que que em um você paga 2 reais, 3 reais, no outro você paga 15, 16? Por conta do processo de venda, por causa de toda a construção que existe ali na marca. Pra gente dar sequência nisso, a gente vai falar aqui sobre processo de vendas. Como que você consegue deixar o seu produto desejado pra o cliente, o seu serviço desejado. Como que você consegue trazer mais cliente. Ou como que você consegue ser mais assertivo na hora de vender pra esse cliente. Se eu pudesse te dar uma dica, é tenha um processo de vendas claro e siga esse processo. Eu vou trazer aqui um ciclo de vendas, um processo de vendas genérico. E você pode adaptar aí a sua situação, tá bom? Você pode ser um vendedor de café, como o seu Zé. Você pode ser um vendedor de carro. Você pode ser um vendedor de colchão, como eu fui lá no passado. Não importa. Pra você vender mais, é importante que você siga um processo de vendas. Se você seguir da forma correta, sem pular nenhuma etapa, fazendo o que tem que ser feito. Eu te garanto que você vai vender com mais cadência. Você vai conseguir aumentar a sua conversão. Você vai conseguir ser mais assertivo com o seu cliente. Pra começar, então, vamos aqui. O Lucas vai colocar aqui uma régua, tá? E aqui vai ter o ciclo de vendas, né? Qual que é a primeira etapa em um ciclo de vendas? Isso vai depender de como você trabalha. Qual que é o processo adotado pela empresa que você trabalha. Ou qual que é o processo adotado por você na sua empresa, no seu negócio, lá do... Enfim. Basicamente, a gente tem dois formatos. Vamos colocar aqui. Formato inbound e formato outbound. Formato inbound, o cliente, ele vem até você. Aí você vai usar alguma forma de marketing, tráfego, qualquer tipo de posicionamento pra que seu cliente venha até você. E outbound é diferente. Você quem vai atrás do seu cliente. Você quem busca aquele cliente pra dentro da sua loja, dentro de uma reunião, pra uma call, seja lá o que for. Então, inbound, outbound. Pra gente começar aqui, eu vou falar sobre o inbound. Sobre uma pessoa que recebe o lead. Que recebe o contato desse cliente. Como que a gente faz pra abordar esse cliente, né? Qual que é o melhor processo? O cliente, ele descobre uma necessidade. Esse cliente, ele precisa... Ele tá com dor nas costas, ele precisa de um colchão novo. Ou esse cliente descobriu que eles estão grávidos, né? A esposa descobriu que tá grávida. O marido descobriu que a esposa tá grávida. A família vai crescer. Você precisa de um carro novo. Pô, ó, descobriu uma necessidade. Ou a família vai crescer. Você precisa agora comprar fraldas. Você precisa comprar um berço. Você precisa de uma casa maior. Enfim, surgiu ali uma necessidade. Você quer se especializar. Você quer ser um profissional mais bem remunerado pro mercado. Você quer ser um profissional mais valioso pro mercado. Existe aí uma necessidade e você descobriu essa necessidade. Quando o cliente descobre essa necessidade, ele começa a pesquisar soluções. Hoje, o ambiente mais comum de ser feito essa pesquisa, o Google, né? O celular, ali. Depois que você pesquisa por essa solução, você solicita um contato. Então, imagina o seguinte. Eu acabei agora de sair do ensino médio e eu preciso fazer uma faculdade. Ou eu quero fazer uma faculdade. E eu começo a pesquisar ali qual que é a melhor universidade, qual que é o melhor curso, onde que eu vou estudar, por que que eu vou estudar. E eu pesquiso ali diversas faculdades. Beleza, eu gostei aqui, selecionei duas, três faculdades. Agora eu quero me aprofundar. Saber quanto que isso vai custar. Saber os detalhes que eu não consegui ali na minha pesquisa. Saber se, às vezes, eu consigo algum desconto. Enfim, o que eu faço? Eu solicito um contato. Eu levanto a mão. Se eu sou lá o pai da família que está crescendo. Cara, eu vi aqui três lojas que fabricam um berço. Ah, legal. Vou mandar mensagem para essas três. Vou solicitar um contato. Então, esse é o primeiro ponto. O cliente solicita um contato. E aqui que o vendedor entra, geralmente. O vendedor aborda esse cliente. Como que ele aborda esse cliente? Ele vai receber ali no CRM um card de negócios? Ele vai receber um e-mail? Depois que você abordou o cliente, que você teve uma conversa inicial, O que você faz? Você apresenta para o cliente preço? Você apresenta o seu produto para o cliente? Você começa a falar da sua loja? Você começa a falar da sua empresa, que é a melhor do mercado? Não. Você não faz nada disso. Você aborda o cliente. Você que se conecta com o cliente. E você começa a fazer um mapeamento de dores. Nesse momento, você vai descobrir quais são as reais necessidades desse cliente. Vamos voltar lá para os exemplos que a gente deu no começo? Então, vamos supor que o universitário. Quais são as necessidades desse universitário? O que você está buscando? Por que você está procurando por esse curso? Você está procurando empregabilidade? Talvez esse não seja o melhor curso. Ah, você quer, por exemplo, fazer uma licenciatura ou um bacharelado? Qual que é a diferença disso? Às vezes a pessoa nem sabe qual que é a diferença. Você está procurando um curso em uma área que você gosta? Ou uma área que paga melhor? Ou uma área que vai ser mais bem remunerada? Essas são dúvidas que as pessoas têm. E cabe a você, vendedor, investigar. Se a gente volta lá para a situação da família que está crescendo. Qual que é a sua necessidade? Você quer comprar um berço para o seu filho que vai nascer? Qual que é o tamanho do quarto que o seu filho vai ficar? Você já tem um quarto para essa criança? Ou ele vai ficar no seu quarto? Você quer um berço para durar o primeiro ano de vida do seu filho? Isso aqui é um berço para durar dois anos da vida do seu filho? A gente, os vendedores de berço agora devem estar me pegando, né? Porque eu nem sei se essa pergunta faz sentido. Mas, enfim, você vai buscar entender a necessidade daquele cliente. Nesse momento, você ainda não está falando nada sobre o seu produto, nada de característica técnica, nada de preço, nada de forma de pagamento. Aqui você só quer entender o cliente. Cliente, o que trouxe você até aqui? O que fez você buscar o meu produto, a minha solução, o meu serviço? Essa é a etapa. Isso é o que você tem que fazer nesse momento. Você vai fazer perguntas investigativas para entender a necessidade do seu cliente. Você vai mapear as dores. Depois que você mapeou as dores, o que você faz? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é você apresenta soluções para aquelas dores. Então, você entendeu que o seu cliente, ele precisa de um berço de um metro por X, porque o apartamento dele é pequeno, porque a casa dele é pequena. Você volta e fala, cara, pensando em você aqui, naquilo que você me falou, do tamanho do quarto para o seu filho, do tamanho do seu apartamento, eu tenho essa solução. Esse aqui vai se encaixar como uma luva para o seu momento, para o que você está buscando. Olha, universitário, entendendo aqui tudo o que você busca na sua carreira, qual que é o seu objetivo profissional, esse curso vai fazer sentido para você. Você quer estagiar? Você disse para mim que você quer não só aprender de forma teórica, mas você quer colocar já na prática isso o quanto antes. Então, talvez você fazer o curso no período noturno seja melhor, porque as oportunidades de estágio acontecem mais no período da manhã, acontecem mais no período integral. Para o que você está buscando aqui, esse curso não é ideal, a gente tem esse outro. Além do curso, a gente tem aqui um programa de extensão acadêmica que vai te ajudar, a gente tem um programa de intercâmbio que vai te ajudar a realizar seu sonho. Dependendo da necessidade do cliente, você vai apresentar soluções personalizadas para ele, você vai apresentar soluções que fazem sentido de acordo com aquela dor dele. E aqui é importante você saber, mas Clayton, eu vendo um produto, eu vendo uma solução, eu não tenho como personalizar nada para o meu cliente. Mas a forma como você vai colocar isso para o seu cliente, tem que conversar com a dor dele. Não é com a sua dor, não é para a sua empresa vender mais, não é para você bater meta, é com a dor do seu cliente. Se você não conectar a sua solução com a dor do seu cliente, você está vendendo um negócio que não vai ajudar ninguém, que não vai ajudar ele, não vai chegar em lugar nenhum. Então é melhor você não vender para esse cliente. Você está vendendo algo que ele não precisa. Depois que você apresentou as soluções, então vamos lá. O cliente pesquisou, solicitou um contato, o vendedor abordou ele, mapeou as dores e apresentou uma solução. O que acontece nessa hora? Qual é a próxima etapa? Geralmente aqui vem aquela perguntinha, né? Tá bom, e quanto que isso vai me custar? Qual que é o preço? Como que eu te pago? E aqui você começa a negociar as condições financeiras. Então pode ser que na sua empresa você tenha um desconto para vender a lista. Pode ser que na sua empresa você tenha condições de parcelamento em até três vezes sem juros. Pode ser que você faça em até doze vezes sem juros. Enfim, você vai fazendo perguntas ali para entender como que a sua forma de pagamento, a sua condição, o seu preço vai se encaixar dentro da melhor opção para o cliente. Como que isso vai se encaixar dentro do orçamento do cliente. Mas vocês vão negociar aqui condições financeiras. Você entende que só aqui a gente começa a falar de pagamento. Só aqui a gente começa a falar de preço. Vamos ser sinceros, quantas vezes você começa a falar de preço lá no começo da conversa com o seu cliente? Quantas vezes o cliente vem até você e fala Cara, eu quero um berço. E você fala, ó, esse daqui custa mil reais. Esse daqui custa trezentos reais. Quantas vezes o cliente senta na sua frente e fala Poxa, eu estava querendo fazer um curso aqui na sua faculdade de medicina. Ah, legal, a mensalidade da medicina é cinco mil, é três mil, é mil. Enfim, você pulou um monte de etapa. Você colocou o carro na frente dos bois. E aí, naturalmente, a chance de você não fazer essa venda é maior. Não quer dizer que a venda não aconteça. Mas a probabilidade de que aconteça é menor. Depois que você apresenta soluções para o seu cliente e apresenta ali também a parte financeira depois que vocês negociam valores, negociam formas de pagamento, enfim. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é fechamento. Fecha a venda. O vendedor, ele fecha a venda. E como que isso acontece? Qual que é a melhor forma de fazer isso? É você conduzindo para o fechamento. O fechamento, ele é uma ação. Esse não é o momento de você ficar fazendo um monte de perguntas para o seu cliente. Você já fez uma porrada de perguntas. Se você vai fazer alguma pergunta aqui no fechamento, que seja uma pergunta direcionada para, de fato, fechar a venda. Jamais olhe para o seu cliente e pergunte E aí, você gostou? E aí, vamos dar sequência? Não, esse tipo de pergunta não é o momento de fazer. Na verdade, você não tem que fazer nunca essa pergunta. As perguntas que você pode fazer no fechamento é para direcionar o fechamento. Para direcionar o cliente a tomar uma ação. Então, poxa, seu Pedro. De acordo com o que a gente conversou aqui, a gente tem essa condição, assim, assado e tal. Estou preenchendo aqui a ficha. Estou preenchendo aqui o seu pedido. A gente vai fechar aqui no pagamento à vista ou no cartão de crédito? Talvez você já tenha feito essa pergunta antes. Melhor ainda. Poxa, seu Pedro. Estou preenchendo o seu pedido aqui. Qual que é o endereço para a gente mandar entregar o seu produto? Qual que é a melhor data para eu mandar debitar esse produto da sua conta? Qual que é a melhor data para o vencimento do boleto da mensalidade aqui da faculdade? Qual que é a melhor condição aqui para você? Você vai querer no boleto ou você vai querer no cartão? Você vai querer parcelado em três vezes ou você vai querer parcelado em seis vezes? A gente vai efetuar a cobrança através do banco X ou através do banco Y? Faça perguntas ali fechando a venda. E é uma ação. Então, seu Pedro, eu preciso então que o senhor abra aí o aplicativo do banco para assinar o contrato. Poxa, seu Pedro, eu preciso aqui que o senhor assine então esse contrato aqui para a gente dar a sequência. Seu Pedro, eu preciso que você autorize o pagamento no banco... Enfim, fecha a venda. Essa é a hora de fechar. Não é a hora de ficar dando voltas. A gente falou bastante sobre a venda em balde, né? Sobre aquele lead que levanta a mão, aquele cliente que vem até você. E o outro lado? E o outbound? E o vendedor que precisa ir à luta, né? O famoso hunter, o caçador que busca o cliente. Como que ele faz? De um modo geral, o processo é bem parecido. A diferença é que você aborda o cliente. Então, aquela etapa de o cliente pesquisar sobre o produto e o cliente levantar a mão solicitando contato, ela não acontece. Muitas das vezes não acontece. Se você for um bom vendedor outbound, você for um bom hunter, isso vai acontecer com mais frequência através da indicação. Mas, via de regra, você precisa prospectar. E aqui é uma grande dor dos vendedores, né? Como que eu prospecto? Como que eu consigo ir atrás do cliente sem incomodar? Esse é um assunto para outra aula. Mas aqui a gente vai falar sobre o vendedor hunter. Onde que ele entra, né? Onde que começa o processo de vendas dele. Geralmente, o vendedor hunter, ele aborda o cliente. Então, você vai abordar o cliente através de uma ligação. Você vai abordar o cliente através de um e-mail. Você vai abordar o cliente, às vezes, indo até o estabelecimento dele. Às vezes, indo até a casa dele. Depende, não sei o que você vende efetivamente. Às vezes, dentro de um supermercado, por exemplo, você está lá e vem alguém te para e fala Oi, tudo bem? Você já conhece o nosso cartão? Você já possui tal benefício? Você já conhece esse produto? A gente está com uma promoção assim? A gente está com uma ação assado? Essa é a pessoa que aborda. Essa é a pessoa que prospecta. Então, aqui, você pula aquelas etapas ali de o cliente pesquisar e levantar a mão, né? Você vai atrás do cliente. A partir disso, você tem um papel mega importante aqui, que é você levantar as dores desse cliente. Através do mapeamento, né? Você cria uma conexão com esse cliente e começa a fazer perguntas para levantar as dores dele. E através de perguntas bem feitas, através de técnica, você consegue levantar as dores para apresentar as soluções, depois negociar ali condições financeiras e, por fim, fechar a venda. Então, esse é um processo. É claro que tem empresas que vão ter um processo mais alongado, tem empresas que tem um processo um pouco mais curto, mas, no fim, toda venda acontece através de um processo, através de um ciclo. E quanto mais assertivo você for nisso, quanto menos você pular as etapas do processo de vendas, do ciclo de vendas, maior a sua chance de vender. Às vezes, você pode demorar um pouco mais para vender para esse cliente, mas se estiver dentro do seu processo de venda, se isso estiver mapeado, se isso fizer sentido, está tudo bem. Tá, Clayton? Beleza! Você falou sobre processo de vendas, você falou sobre uma porralha de coisa. E como que eu faço na prática? Como que eu vendo para esse cliente? Como que eu abordo esse cliente? O que eu faço no início? Estou começando com vendas aqui, esse é meu primeiro emprego, esse é meu primeiro trabalho, não faço ideia por onde começar. Vou te dar uma dica prática de abordagem, tá bom? Principalmente quando você é um vendedor hunter, quando você tem que ir à busca, essa dica te ajuda muito, te ajuda demais. Você encontrou um cliente em potencial, você vai abordar esse cliente? Minha dica é, olha para a sua mão, olha para a palma da sua mão. E aí você vai fazer cinco, você vai seguir cinco etapas para você conseguir iniciar uma conversa com esse cliente. Primeiro, quem é você? Quem é você? No caso, eu sou o Clayton. Quem você representa? Você representa alguém? Você representa a sua própria empresa? Enfim, você representa alguma entidade ali, alguma instituição. O que essa empresa que você representa, o que essa instituição faz? Quem que você já ajudou? Quem que essa empresa já ajudou? Isso aqui traz um peso enorme ali na hora da sua abordagem. E por fim, qual que é a sua intenção nessa conversa? Então vamos lá, de forma prática. Quem sou eu? Eu sou o Clayton. Quem que o Clayton representa? O Clayton representa a Eu Me Banco. Eu Me Banco Educação. O que a Eu Me Banco faz? A Eu Me Banco é uma escola digital voltada ao mercado financeiro. É uma escola que ajuda os profissionais do mercado financeiro performarem. É uma empresa de tecnologia voltada à educação. Enfim, o que essa empresa faz? Quem que essa empresa já ajudou? Quem que eu já ajudei? Como que o meu negócio ajuda as pessoas? Aqui na Eu Me Banco, nós já ajudamos mais de 10 mil profissionais do mercado financeiro a serem promovidos ou contratados. Ou seja, mais de 10 mil pessoas que passaram aqui pela nossa metodologia, pela nossa escola, foram contratadas ou foram promovidas no mercado financeiro. E o nosso objetivo é chegar aos 100 mil, né? Até 2028. Mas por fim, qual que é aqui a nossa intenção? Qual que é a minha intenção nessa conversa? O que eu tô propondo aqui pra você? Por que você vai me ouvir? Você alinha bem a expectativa? Você alinha bem o jogo com o seu cliente? E a chance dele te ouvir é muito maior. A chance dele te dar atenção é muito maior. Fazer perguntas. A gente falou aqui já sobre o ciclo de vendas, né? Quando que começa o seu contato com o cliente ali. A gente falou sobre uma abordagem inicial pra você conseguir conversar com esse cliente. E a gente falou sobre mapeamento de dores, sobre apresentação das soluções e sobre fechamento. Durante toda essa conversa, você vai fazer perguntas. E existem dois tipos de perguntas. Pergunta aberta e a pergunta fechada. Quando que eu faço cada uma dessas perguntas? Quando que eu faço uma pergunta aberta pro cliente? Quando que eu faço uma pergunta fechada? Qual que é a melhor pergunta? A melhor não existe. Depende do momento. Tem momento que você tem que fazer a pergunta aberta e tem momento que você tem que fazer a pergunta fechada pra direcionar. Pergunta aberta. Você quer descobrir algo amplo. Você ainda não sabe muito bem pra onde essa conversa vai. Qual que é o rumo desse papo, dessa negociação. Então você começa a fazer perguntas abertas. Pô, Joãozinho, você veio até aqui. O que você quer pra sua carreira? Por que você buscou a nossa faculdade? O que você pensa daqui a cinco anos? Enfim, você vai fazendo perguntas amplas, tá vendo? Que a pessoa pode responder qualquer coisa. Às vezes pro Joãozinho, uma carreira de sucesso, ele ser dono de uma galeria de arte, pode ser. Às vezes pra ele ter uma carreira de sucesso é ser um engenheiro renomado, trabalhar em uma grande empresa de engenharia. Às vezes ele quer ser médico e uma carreira bem-sucedida é salvar o maior número de vidas possível. Enfim, pode ser qualquer coisa. Então você faz perguntas abertas pra você entender melhor do seu cliente. Pra você saber pra onde esse seu cliente quer ir e se o seu produto vai ajudá-lo. Beleza? Essa é a pergunta aberta. Agora, pergunta fechada, ela serve pra direcionar. Então você já descobriu o que o Joãozinho quer. Você já descobriu qual que é o objetivo de carreira dele. Se o seu produto vai ajudá-lo nessa caminhada, nessa jornada, você faz perguntas ali que vai direcionando ao fechamento. Pô, João, que legal. E, cara, você acredita que nesse momento seja melhor você estudar de manhã ou de noite? Pô, João, e você pensa em estagiar já no início da faculdade ou mais lá pro final da faculdade? Joãozinho, você pensa em... É você mesmo quem vai arcar com a sua faculdade, com a mensalidade aqui, ou é uma pessoa? Você pensa em só estudar? Você pensa em estudar e trabalhar? Enfim, você faz perguntas fechadas que a pessoa responde uma coisa ou outra coisa. E você consegue ir direcionando isso pra o fechamento. Tá bom? Bacana, né? A gente entender que existem até formas de fazer perguntas, né? Qual que é a melhor pergunta que eu faço? Qual que é o melhor momento pra fazer pergunta ali? Se eu faço uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, enfim. E depois de tudo isso, a gente ou fecha a venda, ou a gente marca uma próxima reunião, um próximo passo, né? Esse é o famoso follow-up. Existe uma máxima no mundo das vendas que você nunca deve sair de uma reunião sem agendar uma próxima reunião. Então, talvez, se você tá perdendo o cliente e não sabe por quê, reflete sobre isso. Você tá agendando um próximo passo com o seu cliente? Ou você tá deixando o negócio solto aí? Então, aquele cliente que fala, Beleza, eu vou ver aqui, eu te ligo? Ele não te ligou, né? Nem vai ligar, cara. Nem vai ligar. Então, você sempre agenda um próximo follow-up. Às vezes, você trabalha com um produto que ele demanda um tempo ali pra tomada de decisão do cliente, o cliente precisa conversar com outras pessoas, enfim. Mas sempre agenda esse retorno. Pô, legal, João. Maravilha, entendi. Tá tudo negociado, tudo certinho aqui. Você não consegue tomar essa decisão pelo motivo tal. Quando que a gente pode retomar essa conversa? João, eu não gosto de ser um cara chato. Eu não gosto de ficar toda hora te ligando, te mandando mensagem. Então, quando que eu consigo te retornar pra você me dar uma resposta? A resposta pode ser positiva, pode ser negativa. Mas eu quero te ligar pra gente poder ter essa conversa. Então, faz o seu cliente se comprometer com você. Não deixa o negócio solto. Ah, vou ver e te aviso. Vou pensar aqui, eu te ligo. Não. Quando que você consegue me dar uma resposta? E aí, você volta ali na data combinada e faz um follow-up. Tá? E quantos follow-ups eu faço até desistir dessa venda? Não tem um número. Quanto o cliente tá te respondendo? Quanto o cliente tá te dando essa liberdade de continuar a conversa? Faça follow-up. Faça follow-up. Faça follow-up. Não tem um limite. Você só vai desistir da venda quando a venda acontecer. Ou quando, de fato, o cliente for muito claro com você. Muito categórico. Eu não vou comprar. Não adianta você falar comigo ou qualquer coisa. Você não deve ter medo de fazer follow-up. Às vezes, você só tá deixando de vender porque não tá fazendo follow-up. Porque tá com medo de incomodar o cliente. E quantas vezes esse cliente só recebeu um monte de mensagem em cima da sua. Sua conversa desceu lá no WhatsApp dele. E ele esqueceu de te dar uma resposta. Entraram outras prioridades ali na vida dele. E se você mandar um oi, ele fala, caraca, tô devendo uma resposta aqui pra o vendedor. Tô devendo uma resposta aqui pro fulano, pro ciclano. Enfim, follow-up é sempre uma erguida de mão pra dizer, ó, tô aqui, hein. Não esqueci de você. Não esquece de mim. Fala comigo. E se você mantém esse contato com o cliente, você aumenta a sua chance de vender. E você aumenta a sua chance de conseguir indicações. O ideal é que você faça follow-up sempre agregando valor a esse cliente. Dependendo do que você vende. Manda uma matéria pra esse cliente que seja uma notícia, né. Que seja relevante pra um negócio dele. Manda uma notícia pro Joãozinho falando que o setor que ele quer estudar vai crescer nos próximos anos. Que a área de atuação dele vai ser uma grande geradora de emprego. Uma grande geradora de oportunidades. Mas gere valor pra essa pessoa. Faça follow-ups constantes gerando valor. Eu te garanto que a chance de você vender é maior. E a chance de você ganhar uma indicação, ela é maior ainda. Por fim, espero que até aqui eu tenha conseguido te ajudar. Tenha conseguido te trazer bons insights aí pra te ajudar no dia a dia ali nas vendas. Meu objetivo é falar de vendas com naturalidade. E te ajudar a conseguir converter mais, conseguir trazer mais clientes. Que a gente consiga ter uma legião de pessoas apaixonadas por venda aqui, né. Que a gente consiga ter mais gente falando sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo vendedor que tem dúvida. E manda aqui também no comentário qual que é a sua dificuldade. Como que eu posso te ajudar. Como que eu posso buscar ajuda com algum tema que às vezes você tem dificuldade. Eu não sei. Mas eu vou buscar gente aqui. A gente traz gente pra conversar sobre o tema. E o objetivo é facilitar a sua vida. Espero que tenha gostado. Meu nome é Clayton Pontes. Eu trabalho com vendas há mais de oito anos. E meu objetivo é simplificar a venda aqui pra você. Olha aí que engraçado. Acabei de receber uma mensagem de follow-up de uma pessoa que tá me vendendo. Excelente.